Venho aqui a essa tribuna para relatar uma importante contribuição para a sociedade que alguns jornais desse país têm feito. Importante contribuição de tentar colocar em xeque este parlamento quando coloca nas páginas dos jornais informações muitas vezes privadas, muitas vezes relativas a dívidas questionadas na justiça de parlamentares de todo o Brasil. Uma grande contribuição que estas mídias vêm fazendo ao país. Contribuição porque mencionam todos os débitos, mas não mencionam nenhum emprego gerado por entidades privadas, algumas de propriedade de parlamentares, outras não. Porque não mencionam o valor agregado que estas entidades promovem aos seus respectivos estados em arrecadação tributária, em desenvolvimento regional, entre outras vantagens, e coragem por parte dos empreendedores ao decidir manter o seu negócio aberto. Grande contribuição por parte destas mídias ao deixar de relatar a verdade, pois relembro aqui, quando tratamos da questão do parcelamento especial, o famoso refis que foi discutido nesta casa, foi votado e aprovado nesta casa, depois de diversas idas e vindas de medidas provisórias, em que essas mesmas mídias, juntamente com alguns partícipes da Fazenda Pública, vieram dizer que esta casa estava desfigurando o texto da medida provisória original, e que a arrecadação prevista de 5 bilhões de reais iria cair vertiginosamente. Grande contribuição que essas mídias trazem ao país, porque, além de não falar a verdade do ponto de vista de arrecadação, deixam de relatar que este mesmo programa, aprovado nesta casa, foi responsável por quase 40 bilhões de reais de arrecadação. Totalmente inesperado, inédito, recorde de arrecadação nesse país. Portanto, é necessário que se faça uma avaliação verdadeira, é necessário que a população tenha condição de enxergar a realidade que vem sendo prestada por este Congresso, a realidade do trabalho que é votado e da representação legítima que essa casa possui e a contribuição verdadeira que ela dá para a sociedade brasileira. Diferente de posicionamentos pontuais, diferente de inverdades relatadas pela mídia e que não traduzem em benefício verdadeiro para a sociedade brasileira.